Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, um ótimo início de semana para vocês. Obrigado pelo carinho e por já estarem aqui comigo na segunda-feira braba, curtindo mais um conteúdo do canal. Muito obrigado. Galera, como vocês estão vendo aqui, a Insider Game, lá do Tom Henderson, soltou esse final de semana basicamente uma publicação mostrando e falando sobre todos os assassins que estão em produção segundo já confirmados e segundo também rumores. Ao que parece, nós temos 11 jogos da franquia Assassin's Creed em produção nesse momento se todos os rumores se mostrarem vazamentos reais daqui a algum tempo. Como eu sempre comento para vocês, né? Tipo, cara, geralmente quando surge rumores da franquia Assassin's, onde grandes sites comentam, falam e enfatizam, né? Que veio de fontes que estão trabalhando no game, dificilmente é apenas rumor. Principalmente se tratando de Ubisoft e Assassin's Creed, né? Porque Assassin's Creed sempre vaza, mano. É o carro-chefe da empresa, a galera faz questão de sair falando mesmo e a gente acaba descobrindo muito tempo depois, muito tempo antes, né? Até mesmo aí coisas que estão no início de projeto, como o próprio Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, que segundo notícias da semana passada, né? A Ubisoft... Ubisoft não, né? Mas funcionários da Ubisoft deixaram vazar para Kotaku, que existe um remake no início de produção. Vai sair daqui a alguns anos ainda, se sair. Mas a gente está sabendo muito cedo, né? Desses vazamentos. Bom, eu vou mostrar para vocês o que o Tom Henderson está falando, quais são esses Assassin's. Alguns eu já sabia, outros eu não sabia. Vamos ver qual é que é isso aí. Bora lá! No site do Insider Game, a gente tem o seguinte. Ubisoft atualmente tem 11 jogos de Assassin's Creed planejados. Se a gente olhar aqui embaixo, vamos ver a matéria que o Tom Henderson escreveu. Sim, você leu o título certo. A Ubisoft tem atualmente 11 jogos de Assassin's Creed planejados. Após nosso relatório exclusivo em fevereiro, onde revelamos os codinomes desenvolvedores e breve descrições de mais 3 títulos não anunciados de Assassin's Creed, um novo relatório diz que outro título está em andamento. Esse título é um remake de Assassin's Creed Black Flag que a Insider Gaming foi capaz de verificar de forma independente que está em desenvolvimento. Então, olha lá! Olha lá! Isso é grande! Nós sabemos, como eu falei agora há pouco, e como vocês têm visto nos últimos vídeos, que a Kotaku foi a empresa que primeiro relatou sobre a existência de um remake de Assassin's Creed 4 Black Flag. Certo? A Kotaku, tá? E ela disse que pessoas de dentro do projeto foi quem vazou essa informação para eles. E eu repito, a Kotaku, ela tem nome. Ela não iria meter o louco e colocar uma publicação sensacionalista de besta sabendo que realmente não tinha fontes reais do assunto. Beleza! Agora, o Tom Henderson, né? Da Insider Gaming, ele está corroborando com a informação. Ele está dizendo, ó, repito, a Insider Gaming foi capaz de verificar de forma independente. Ou seja, ó, galera, fora o que a Kotaku está falando, nós da Insider Gaming também fomos capazes de verificar de maneira independente com as nossas fontes dentro da Ubisoft, óbvio, né? Que sim, é verdade! Assassin's Creed 4 Black Flag está em desenvolvimento. Então, assim, eu já tinha comentado para vocês que, na minha opinião, isso aí não é rumor. Na minha opinião, é vazamento, tá? E agora já são duas fontes gigantescas de renome comentando que, de maneira independente, cada uma delas foram verificar e sim, Black Flag Remake está em desenvolvimento. Aí, Ubisoft não falou nada. Ok, mas existe, tá? Mais um site foi capaz de verificar... Eles colocaram... É claro que eles colocaram isso aqui, ó, para dizer que... Para corroborar, né? E para dizer, galera, não é só a Kotaku que sabe, nós sabemos também, hein? Para mim, é mais do que suficiente. É real. Se o projeto for cancelado futuramente, é outro assunto, mas que existe um Assassin's Creed 4 Black Flag em início de desenvolvimento dentro da Ubisoft é verdade. Minha opinião. Você enxerga como você quiser. Comenta aí, tá bom? A Insider Gaming entende que o remake acabou de receber luz verde, mas vem após nosso relatório que a editora está apostando tudo na série. E isso é verdade. A gente já tem visto que muitas coisas nesses últimos 3, 4 anos da Ubisoft têm dado errado, têm lançado e gastado dinheiro em coisas que não fazem sentido nenhum. Lembra aquele Hyper Escape? Roller Champions? Mano, não sei. Enfim, não faz sentido nenhum. E já eram os games, né? Então, eles vão apostar no que realmente está dando certo. Eu sei que existe palco ainda para Prince of Persia, que está chegando aí. tem o remake dele que está sendo feito também. Tem Ghost Recon, tem o Splinter Cell voltando agora. Existe palco, sim. Porém, Assassin's Creed desde 2007 é o carro-chefe da empresa. Não tem jeito. É o que mais vende, né? Se tornou uma potência gigantesca. E eles vão apostar o que tem e o que não tem nisso aí. Eu sei que muita gente é negativa para caramba. E toda vez que surge notícia de... E aqui nesse vídeo vai ter também. Você que está assistindo, não vai lá. Desce, rola. Vê os comentários aqui e você vai ver alguém comentando coisa do tipo Ah, 11 jogos. Eu não consigo acreditar que vai dar certo. Que não sei o quê. Galera, cada um desses jogos, mano... É foda ter que explicar isso, né? Cada um desses jogos tem desenvolvimento independente, estúdios independentes que trabalham só para aqueles títulos. Não são algo... Não são jogos que vai sair com um ano de desenvolvimento, dois anos. São jogos que no mínimo três, quatro anos cada um vai ter de desenvolvimento, galera. O fato de ter 11 jogos da franquia Assassin's Creed não significa que serão jogos produzidos em um ano lançado no outro, cara. Não viaja, brother. Seria muita inocência sua. Mas, cara, ao invés da galera ficar contente. Pô, eu fico feliz. Vai ter 11 jogos para a gente poder curtir. Que foda, que da hora e tal. Não. Que droga. Que zica. Vai dar ruim. Você fica zicando o game antes de sair, brother. Você fica zicando o jogo antes de mostrar até que existe de verdade. Né? Larga a mão, cara. Larga a mão. Fala assim, ó. É mais doido que você fala assim. Cara, legal como fã. Bacana. Espero que venha bom. E vamos esperar. Se sair ruim, se for zoado, se for flop, se for quebrado, se vier bugado. A gente mete a boca no trambone mesmo. Mas não seja inocente o bastante a pensar que cada um desses 11 jogos vai ter um ano de desenvolvimento para ser lançado, cara. Não viaja. Essa é a real. Não viaja, tá ligado? Eu estou muito feliz. A gente respira Assassin's Creed. Quanto mais títulos anunciarem, mais feliz eu vou ficar. e espero estar com saúde, com disponibilidade, com energia para poder jogar todos eles, cara. Você não? Pô, para de zicar, mano. Bom, enfim. Ao que parece, a gente tem 11 jogos mesmo e vamos comentar aqui. Aqui eles listam quais são esses 11 jogos. Primeiro nós temos Assassin's Creed Mirage, um jogo single player que está em produção e já tem data de lançamento para 12 de outubro. É o jogo que a gente sabe que vai se passar em Bagdá, que era para ser DLC de Assassin's Creed Valhalla, que acabou se tornando um stand-alone, né? Que vai contar a história da meninice, juventude e tal, e crescimento do Bassin dentro da irmandade lá no Oriente Médio. Embora a gente esteja louco para um remake do primeiro Assassin's, eu acredito que esse Mirage ele vai realmente nos dar uma vibe, né? Do que poderia ser esse remake, né? Pelo menos, ao meu ver, é isso que Mirage se propõe, né? É uma carta de amor, né? Eles sempre falam que é uma carta de amor ao primeiro jogo da franquia e isso é bem legal. É bem legal, estou muito ansioso. É o único que realmente tem data para ser lançado, tá? O próximo é o que nós vimos recentemente, o Assassin's Creed Nexus. É um jogo feito para VR, ele está em produção e espera-se que seja lançado ainda este ano de 2023 em algum momento. O terceiro é o Assassin's Creed Codename Jade. Não se sabe se vai ficar Codename Jade mesmo ou se eles vão mudar o nome em algum momento. Eu achei que mudaria, mas como já fizeram várias propagandas com esse nome, talvez fique, não sei, é estranho. Mas é um jogo mobile, pela primeira vez nós vamos ter um jogo da franquia Assassin's Creed completamente em mundo aberto, grande, para dispositivo mobile. também espera-se que o jogo saia este ano em 2023. Para 2024, pelo menos, é o que as fontes e os rumores sugerem, né? Nós temos aí o próximo grande jogo de mundo aberto, RPG, da franquia, que é o Assassin's Creed até o momento, chamado Codename Red. O jogo oriental, pela primeira vez nós vamos ter aí um jogo oriental triple A para poder jogar na franquia, coisa que todo fã queria há muitos anos e nunca teve, né? E agora está aí para chegar, né? Ele, né? Tem a promessa de ser o primeiro jogo da franquia full nova geração, como foi Assassin's Creed Unity lá no início da geração passada, né? Para Playstation 4, Xbox One, na época, e a gente ficou de queixo caído com a qualidade gráfica que o jogo tinha. Eu espero que o jogo seja incrível, temos pouquíssimas informações sobre ele, os rumores sugerem que serão dois, né? Dois tipos de jogadores, dois players, né? Nós teremos aí um Samurai e um Ninja, não sei como é que vai ser isso, tá? Mas eu espero que seja tão bom quanto os jogos anteriores. RPG de mundo aberto na franquia é aquela coisa, você ama ou você odeia, né? Tem muitos acertos e tem muitos erros. Eu espero que esse jogo seja incrível e que a Ubisoft não faça como fez com Unity, né? Tentando colocar algo muito à frente do seu tempo e só ferrando com o game, que foi o que aconteceu na época. Espero que dessa vez ele seja um pé no chão, coloquem sim gráficos mais atuais, tudo mais bonito, mas que não seja algo absurdo, a ponto de ficar bugando, a ponto de ficar dropando, que seja algo bacana, né? Bom, eu acredito que ele sai 2024, 2025, mas a real é que ninguém sabe ainda. Estamos aguardando, né? O próximo jogo que a gente sabe que existe é o Codename Exi. é um jogo single player também, que está em pré-produção aparentemente, né? Ele ainda não começou ativamente. É esperado que saia em 2025 ou 2026. Segundo os envolvidos no game, é um jogo do qual a proposta é algo não visto ainda dentro da franquia. Eu não faço ideia do que eles querem dizer com isso. Seria um jogo em formato narrativo? Seria um jogo linear, sem mundo aberto completamente? Seria um jogo focado no terror? Não sei. Não faço ideia, tá? Aparentemente é algo que vai focar aí a Inquisição, né? Caçar das bruxas, alguma coisa assim. Estou muito curioso e confesso que pelo que eu tenho visto dentro da comunidade, é um dos jogos que a galera mais aguarda obter informações pra saber de verdade o que vai ser isso aí. O que você acha que vai ser o X? Comenta no vídeo. E um detalhe, antes mesmo de comentar no vídeo, já que você pausou agora pra isso, meu, vai lá. Não esquece de deixar o like, não. Se você não deixou já no início do vídeo, coloca agora que isso auxilia demais no nosso trabalho. Eu fico muito feliz. Ajuda o canal a crescer, tá? Organicamente. E, pô, você é um cara do bem. Então, dá essa força pra gente. Se você é novo no canal, repito, cara, seja muito bem-vindo, fica à vontade. Espero que você esteja gostando do papo. Todo dia a gente tem vídeos como esse e lives também pra você participar. Vem com a gente. Tá? Lembrando que hoje, às 20 horas, a gente começa a nossa live de Final Fantasy VII Remake. Terminamos o 16, agora vamos pro remake. Espero que você esteja lá com a gente também. Bom, continuando, o próximo que é sabido é o Assassin's Creed Codename Invictus. Esse é um jogo multiplayer, velho. Também esperado pra 2025, 2026. A gente já teve algumas experiências online dentro da franquia Assassin's Creed. Eu, Calil, particularmente, a que eu mais gostei foi o cooperativo jogando ali em Assassin's Creed Unity junto da galera. É algo muito divertido, é muito gostoso de se fazer. Eu espero que seja nessa pegada aí, mas a real é que a gente não sabe, tá? Invictus aparentemente é multiplayer, mas não sabemos qual vai ser o formato desse game. O próximo é, esse aqui me intriga, cara, e eu tô bem curioso, viu? Esse aqui é o Assassin's Creed Codename Nebula. Esse Nebula é um jogo single player que ainda está, segundo o que eles estão comentando aqui, em conceito, em protótipo, não tem data prevista ainda. E o Nebula é um jogo que aparentemente vai trazer três capítulos, três momentos históricos, três passagens diferentes para a gente poder jogar. Não sabemos se vai ser algo como Assassin's Creed Chronicles, algo mais simples, tal, ou se vai ser realmente no escopo de um AAA, onde a gente vai poder andar por três mundos diferentes. a gente sabe que hoje já existem estúdios flertando com essa tecnologia na nova geração de você poder trabalhar mundos dentro de mundos, né? A gente vê bastante isso em, por exemplo, em Hatchet & Clank, que aliás vai chegar para o PC no próximo mês. Então, assim, esse lance de você estar num lugar, poder passar para um ambiente completamente diferente já existe hoje. Não sei se vai ser algo assim, uma única história onde você vai poder buscar a resposta dentro do ânimos em três ambientações ou se vão ser três histórias separadas em um único jogo. Não faço ideia, mas isso me encanta muito, essa ideia me encanta muito. Melhor, minha opinião, melhor seria um jogo em que dentro do ânimos você, de tempo em tempo, dentro da história contada, né, pelos roteiristas, você tenha, sim, que viajar dentro do ânimos para momentos diferentes, obviamente, assassinos diferentes. Cara, eu estou muito curioso sobre isso, não vou mentir para vocês não, estou muito curioso, já imagino até uma capa ali com três assassinos diferentes. Aparentemente, as ambientações, né, esperadas, né, é Índia, Mediterrâneo e... como é que é, mano? O outro eu não lembro, se é Asteca, Asteca, Maia, alguma coisa assim, tá ligado? Mas são esses três temas aí. Pô, isso vai ser demais. Eu não vou mentir para vocês, caras, eu sempre tive tara por um Assassin's Creed na Índia, depois que eu, principalmente depois que eu li, né, aquela HQ Assassin's Creed de Braham, quem não leu, leia, é incrível, os traços são maravilhosos e... pô, cara, é algo que a gente não conhece muito, né, pelo menos eu ou a grande massa não conhece, né, a Índia, então seria muito louco eles, e a gente sabe que a Ubisoft eles arrebentam, né, eu, ó, torço que seja AAA, que seja uma única história focada em três períodos diferentes no qual a gente vai, um único protagonista do dia moderno vai vivenciar essas histórias e para no final elas se colidirem, de alguma forma, não sei, comenta aí, o que você acha? É interessante essa proposta para você? Para mim é pra caramba, velho, espero que seja real. Bom, o próximo é um outro multiplayer por nome Assassin's Creed Codename Raid, cara, também é um conceito, é um protótipo, não sabemos como que vai ser isso aí, algumas pessoas, tanto o Raid quanto o Echoes, né, olha aí, são dois, Raid Echoes, são dois Assassins Multiplayer, não faço ideia, não sei se é cooperativo, também, não sei se é PVP, não sei se é PVE, não sei, a gente tem três Multiplayers nessa nossa lista, né, e eles podem, pode ser, né, que eles façam cada um focado em um tipo diferente, em uma proposta diferente, mas a real é que a gente não sabe, então, o Invictus, o Raid e o Echoes são Multiplayers que estão em conceito e a gente não faz ideia como que isso vai funcionar, de tudo que eu testei dentro da franquia até hoje, o que eu mais gostei foi o cooperativo, né, do Unity, espero que um deles, pelo menos, tenha essa proposta, depois, caras, a gente tem, olha que bizarro isso, né, a gente tem aí o Assassin's Creed Nexus 2 que aparentemente, pelo que está dizendo o Tom Henderson na Insider Game, é ainda algo a discutir, é um projeto que está sendo discutido internamente, não está nem em pré-produção, nada, 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 nem em conceito, tá, provavelmente, se o Nexus tiver sucesso, que nós vamos ali jogar com o Connor, com o Ezio, mano, o Ezio está incrível, olha esse traje, mano, esse traje novo do Ezio é impressionante, adorei, então a gente vai ter o Ezio, o Connor e a Cassandra, esse Nexus 2, provavelmente, vão abordar outros protagonistas, e é quase que certeza que Edward Kennway está na parada também, quais outros vocês gostariam? Altair, eu gostaria muito, deixa eu ver, e eu acho que eles vão jogar alguma coisa da trilogia também, tipo, um Bayek, ou um Eivor, que vende muito, então, talvez Eivor, não sei, por fim, nós temos aí a notícia mais recente, que é o Assassin's Creed 4, Black Flag Remake, single player, que eles colocam aqui como apenas luz verde, ou seja, a Ubisoft deu carta branca para os estúdios desenvolverem, então, está bem no início mesmo, mais uma, como eu falei anteriormente, mais um grande site corrobora com essa informação, então, para mim, é mais do que real, tá? Caras, eu não sei vocês, mas, eu repito, esse tipo de coisa, para mim, é muito da hora, eu fico muito feliz, eu fico muito empolgado, e, pelos vacilos, que a Ubisoft já deu, né, recentemente, é, ultimamente, com jogos com problema, jogos bugados, eu entendo, eu entendo o pensamento negativo, de você falar, pô, é muita coisa, que droga, não sei o que, mas, eu não consigo ser assim, cara, eu não consigo, eu quando eu vejo essas coisas, eu fico muito feliz, é, muito, muito feliz, e o lado, tipo assim, preocupação é bem menor, tá? Eu sei, que, eu deveria ser mais pé no chão, eu conheço a Ubisoft, assim como vocês, eu trabalho focando, em jogos da empresa, então, sei o quanto, são grandes, os vacilos da empresa, mas, se eu falar pra vocês, que eu olho pra isso aqui, e a minha mente foca em, putz, vai dar errado, putz, vai dar coisa, eu tô mentindo pra vocês, eu fico muito mais, feliz, cara, mas, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, esses são, até o momento, os Assassin's Creed, que a gente vai ter aí, pra mais de uma década, talvez, pra poder jogar, né, estamos muito bem servidos, como fãs, e torcemos, claro, que eles entreguem, um bom produto, principalmente agora, focando, full nova geração, eu torço, pra que a Ubisoft, ela, tenha, aprendido, a fazer jogos, essa é real, que não saia zoado, que não saia bugado, que não saia com problemas, que, se for problemas, que seja, problemas pequenos, não algo tão grande, como foi, né, ou Valhalla, putz, mano, teve muito BO, enfim, eu só envio, energias positivas, e eu espero, que seja, retribuído, com bons jogos, comenta o que você acha, é isso por hoje, beijo no coração, até a próxima. E aí 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 Obrigado.